Meus queridos amigos assinantes, inscritos, espectadores do canal MJGTV, muito obrigado pela audiência de todos. É uma satisfação ser aqui uma voz dissonante na literatura, digamos assim, virtual do mercado brasileiro, a gente falando a verdade com a cara limpa para todos vocês. Ford Imports é o nome que nós temos dado para a montadora do Oval Azul, depois do anúncio, depois da decisão de parar de produzir no Brasil, e não apenas parar de produzir, como também retirar de circulação os seus modelos mais populares, os seus modelos que emplacavam mais casinho, versão hatch, versão sedã e também a EcoSport. Eu disse para vocês, e a gente vem acompanhando bem de perto, para que depois não se diga as peninhas de aluguel, as canetas, os teclados de aluguel, venham dizer depois que estão verificando alguma coisa nova? Desde o instante que a Ford anunciou, eu dizia que a briga, num primeiro momento, era com a Sherry, Kaoha Sherry, chinesa, pelo décimo lugar geral. Nesse exato momento, com os emplacamentos verificados na quinzena de fevereiro, a Ford Imports não conseguiria sequer isso. Nós tivemos, de 1º a 14 de fevereiro, a Sherry com 901 carros, em décimo lugar na parcial, e a Ford excluindo-se, sem entender o cálculo, excluindo-se os carros que daqui a pouco não existirão mais em estoque. Nós tivemos, de Ranger, de Edge, de Territory e de Mustang, 649 emplacamentos na parcial. Sabe o que isso significa? A Ford não só perdeu de novo pra Sherry, que já havia perdido em janeiro, e se viu aqui, como também ficou atrás da Mitsubishi. Então, o momento. Porque uma fotografia nada mais é do que o retrato de um momento específico. O momento de 1 a 14 de fevereiro, se for uma tendência a se verificar nas próximas parciais, a Ford não vai conseguir sequer brigar com a Mitsubishi pelo décimo primeiro lugar. E aí, depois, vamos ver de que maneira isso vai ser composto, isso vai ser encaixado. Mas fica o registro. A realidade da parcial, da Ford, que momento, né, no Brasil, foi ficar apenas em décimo segundo lugar. Que situação, hein? Vamos que vamos.